Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila Morim e hoje eu venho falar pra vocês de um produto top e dos seus benefícios, tá? Mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreva no meu canal e comente aqui embaixo se você já usou esse produto ou se você não conhecia ele ainda, tá bom? E agora eu vou apresentar a vocês a nossa luva de silicone, gente, isso mesmo, a nossa luva de silicone da Rinode, ele é um hidratante para as mãos, ele deixa a nossa mão super hidratada por muito mais tempo E ele também, a função dele é antisséptica e bacteriana, ele protege a nossa mão, tá? A gente mexe com muito, pega muita coisa, contém bactérias, né? O nosso dia a dia Então assim, ele protege, ele deixa a nossa mão, gente, super hidratada, assim, aveludada, gente, e sem contar o cheiro que esse produto tem É maravilhoso, gente, e ele não fica aquela sensação estranha na mão, não, gente, ele fica super hidratada, aquela sensação gostosa E ela também, ele ajuda na elasticidade da nossa pele Às vezes, a gente não tem assim, não vai ficando, né, com o tempo, a nossa mão não começa, tipo, querendo dar uma rugadinha, alguma coisinha assim Então a gente vai passando ela com, às vezes, a gente passa o hidratante assim, né? Comente aí também se vocês também passavam hidratantes nas mãos desse movimento Gente, eu aprendi, eu sempre fiz errado Nós temos que sempre, porque a nossa pele, ela já vai com o tempo, assim, ela já vai se enrugando E se a gente fazer isso aqui assim, ó, a gente vai ajudando mais ainda Então eu aprendi isso com o tempo, tá? Eu aprendi Nós temos que passar o nosso hidratante nesse movimento, tá? E a nossa luva de silicone, gente, ela ajuda, tá? Na elasticidade Então, ó, tá vendo? Olha como é que ela é, ó Ela é bem fininha, gente, ela é muito gostosa A gente tem que passar assim, ó, hidratantes assim, tá? Ó, tá vendo? Olha, ó, a mão com e aqui, ó, a senha, tá vendo? Gente, ela deixa a mão super gostosa Ai, que cheirinho gostoso Eu também, gente, pode usar aqui, ó, no colo, tá? Porque aqui, às vezes, a gente dá aquela enrugadinha que também a gente pode estar usando ela aqui Eu, às vezes, o meu hidratante acaba Meu hidratante corporal Eu falo, meu Deus, e agora? Meu hidratante corporal acabou E o que que eu vou usar? Eu passo a minha luva de silicone, gente Eu também gosto de usar ela Na hora que eu vou fazer minha unha, tirar as cutículas Eu gosto de passar ela pra mim, de remover minhas cutículas Por quê? Ela já tem essa ação de proteção de antibacteriana, né? Então ela vai me ajudar a proteger Porque a gente arranca aquele bifinho, né? Então, eu tenho isso pra mim, né? Que ela vai me ajudar na proteção E, gente, ele é um produto, assim Que, às vezes, a gente não dá importância pra... De produtos Ai, né? Ingratante pras mãos Eu não vou usar isso, não Mas a gente tem que começar a se importar, sim E esse produto aqui, ó É magnífico E... Ele previne também Ajuda na prevenção de aquezema Pro rido Então, assim, que são... É... Que é conhecido como coceira, tá? Então ele ajuda na prevenção Então, gente, esse produto é maravilhoso Você que ainda não usou É... Use, tá? Use Porque ele é top Ele é muito bom E ele traz vários benefícios pra gente É... Se você quer adquirir o nosso... Esse produto A nossa luva de silicone Eu vou deixar, gente Aqui na descrição O link É só vocês acessarem Que vocês já... É só vocês acessarem Que é fácil, tá? Já leva vocês diretamente pra página E lá vai tá a nossa... Vocês procuram a luva de silicone E vocês vão adquirir por esse link Tá bom, gente? E eu espero, gente Ter ajudado vocês Com a nossa dica Maravilhosa E... E é isso Se vocês também querem Que eu trago mais... Mais... É... Produtos Benefícios aqui Comente aqui embaixo também Tá bom, gente? Um beijo E até a próxima Tchau